Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é o Ivo Brum, CFO da SLC Agrícola. Tudo bem, Ivo? Tudo bem, boa noite, Denise. Boa noite, pessoal da Genial. Prazer estar falando com vocês. Um prazer a todo nosso. Já quero convidar o pessoal que está nos assistindo em casa. Já podem mandar perguntas pelo chat, que daqui a pouquinho eu começo a já repassar para o Ivo. Por enquanto, eu vou tocando aqui nosso bate-papo até vocês começarem a mandar perguntas. E já deixe seu joinha de uma vez, compartilhe com seus amigos que se interessam em investimentos e se interessam em investir na SLC. Então, vamos lá. Só para a gente localizar aqui quem está nos assistindo, da SLC é uma das maiores produtoras do Brasil de grãos e fibras. E nos grãos a gente inclui soja, milho, algodão e tem um pouquinho de criação de gado também, né, Ivo? Exatamente. A gente aproveita o máximo que pode. A área é disponível. Então, depois de a gente colher a soja, a gente pode também plantar uma braquiária e botar o gado em cima. Ou depois do milho, também botar uma braquiária, né? Depois da safrinha de milho, colocar uma braquiária e colocar o boi para engordar um pouco também e valorizar a área que a gente tem. O que é braquiária? Braquiária é uma grama, vamos chamar assim, tá? Que o gado come. Então, para te alimentar o gado, tu tem que plantar a braquiária para o gado comer. Tá joia, maravilha. Então, vamos lá. Eu queria começar pelo assunto do momento com relação à questão agrícola, a preocupação agora com relação à questão agrícola no Brasil é a questão dos fertilizantes, né? Tem toda essa preocupação que a gente vai ter fertilizantes o bastante para a próxima safra. Quero saber como é que está a questão para vocês. O que vocês já têm em estoque? O que vocês têm comprado? Qual é o compromisso de entrega? Porque de comprar, daí a entregar são 8500. Lembrando que a Rússia e a Belarus são grandes produtores, imagino que também grandes fornecedoras de vocês, né? Não, perfeito. Na verdade, nós antecipamos muito a compra desse ano. Estou falando assim no próximo ano safra. Até o ano safra corrente, já estamos em processo de colheita. Então, já plantamos o milho safrinha e o algodão safrinha. Vamos colher na metade do ano. Então, não existe uma demanda adicional por fertilizantes para esse ano. Próximo ano safra começa em setembro. Então, nessa data, nós vamos precisar dos fertilizantes dentro das fazendas. Bom, nós antecipamos as compras especificamente para o próximo ano, safra 22, 23, e adquirimos boa parte dos insumos ainda no ano passado. Então, no caso do potássio, que é o grande fornecedor é a Rússia e Belarus, nós já temos 83% do volume necessário dentro de casa. Então, dentro de casa, eu digo, já contratamos, já está comprado, e a gente fez contato com o fornecedor, e o fornecedor já nos comunicou que a partir de abril nós vamos começar a receber esse potássio das fazendas, que é para fazer a aplicação agora, nesse período, até começar a safra. Então, o principal componente de insumo de fertilizante que vem dessa região, ele já está, vamos dizer assim, no Brasil. Falta comprar mais 17%, que aí a gente vai certamente recorrer ao Chile ou ao Canadá, que também são fornecedores de potássio. Os demais insumos, o fósforo é uma rocha que a gente compra no Imarrocos, o Brasil importa, e tem empresas aqui no Brasil que fazem o processo para gerar o fosfato dessa rocha que vem de Imarrocos. E a ureia, que é o nitrogênio também, a Rússia é um dos fornecedores, mas tu tem aí uma grande variedade de fornecedores, qualquer país do Oriente Médio é fornecedor de ureia, porque basicamente é oriundo do gás natural, do petróleo, a própria Venezuela é também fornecedora, e a China deve entrar no mercado oferecendo a ureia a partir de junho, julho, que é o período que a China geralmente oferece esse produto ao mercado. A gente acredita que a ureia especificamente deve começar a reduzir de preço no segundo semestre quando a China entrar ofertando a ureia. Então, hoje, praticamente custando mil dólares a tonelada, isso deve começar a cair significativamente no segundo semestre, que é quando nós vamos precisar o da ureia. A ureia é o último nutriente que a gente aplica. Ele é aplicado basicamente em novembro, dezembro, e depois em janeiro. Então, nós temos bastante tempo ainda para negociar com os fornecedores de insumos. Ivo, então não tem risco de esse produto não ser entregue, esse produto que já está todo contratado? Nós temos convicção que não, até porque a gente compra de grandes empresas, que são especializadas nesse trade de fertilizantes, e todos os contatos que nós estabelecemos até agora nos deram essa confiança de que não tem risco de falta de fornecimento. A minha insegurança é com relação a todo esse cerco que está sendo feito em volta da Rússia, de medidas para poder sufocar a economia russa, e isso fazer com que pressão para o fim da guerra. Então, você acha que isso não deve afetar o transporte desse material? Vou te dizer assim, Denise, para a SLC Agrícola, nós temos convicção que não vai ser um impeditivo. Os fornecedores começaram, os produtores começaram a se mexer tardiamente, vamos chamar assim, em fevereiro, já no início da guerra, talvez tenham alguma dificuldade, porque aí realmente a Rússia, a Belarus fornece, e a Rússia fornece praticamente 35% do potássio que é exportado no mundo. Então, se tu tirar fora esse produtor de 35%, 40% do mercado, os outros fornecedores que são bem restritos, no caso é o Canadá, que tem Minas e o Chile, talvez não tenham capacidade de abastecer todos. Então, no nosso caso, como nós fizemos uma aquisição antecipada, o fornecedor nosso também já antecipou a chegada do produto ao Brasil. Então, quando nós contratamos eles, já estou carregando o produto para vocês. Então, nos deu essa tranquilidade. Não quer dizer que seja a realidade brasileira no momento. E os preços já subiram? Ou esses contratos foram anteriores e não tem efeito ainda para vocês? Ah, são contratos feitos em novembro e dezembro. Então, na verdade, a realidade não estão com os mesmos patamares de hoje. O que falta comprar, como eu comentei, nós estamos com 83% do potássio adquirido, o que falta comprar, que são 17%, certamente, talvez a gente tenha que pagar um pouco mais caro, porque os preços aumentaram significativamente nos últimos períodos. Então, eu diria assim, praticamente dobrou depois do início da guerra. Então, não é um pouco mais caro, é bem mais caro, né? É bem mais caro. Bem mais caro, logicamente dilui dentro do volume que eu já adquiri, que eu adquiri 83%. Então, no meu caso, o impacto seria menor, bem menor. E como é que isso impacta no preço dos produtos? Dos seus produtos? A companhia não é fazedora de preço, né? Nos produtos, produzimos commodities, né? Então, os preços são negociados em Chicago, são preços negociados em Nova York, né? A Bolsa Nova York... Sim, mas o impacto no mercado, de um modo geral, você acha que vai ser grande? Eu acho que sim, tá? Porque isso vai gerar uma inflação de alimentos. Nenhum produtor no mundo, e esse impacto não é só no Brasil, é um impacto mundial, todo mundo vai produzir tanto prejuízo. Não consegue sustentar dessa forma, né? Então, certamente, isso vai ter impacto no custo dos alimentos. Só para você ter uma ideia. O preço da soja hoje é 17 dólares por bucho, e o preço da soja do ano que vem é 14. Então, tem uma redução significativa de preço, tá? O algodão, o algodão agora, agora, hoje, a vista spot é 1 dólar por 26 centos por libra-peso, que é o preço de Nova York. O preço futuro do ano que vem é 85 centos. Então, uma redução de praticamente 50%, 40%. Então, os preços, eles vão ter que acabar se ajustando a essa nova realidade, ou o produtor vai reduzir a área plantada, vai aplicar menos fertilizantes, talvez tenha menos produtividade. Então, vai haver uma inflação no custo dos alimentos, infelizmente. Agora, Ivo, no ano passado, a gente teve um aumento muito forte no preço da soja, acredito, me corrijo se eu estiver errado, mas em torno de 80%, né, no preço da soja no ano passado. Tirando essa questão guerra, o que pressionou, né, o que levou a essa alta expressiva do preço da soja, se mantém de alguma forma esse ano, ou tudo se dissipou, os fatores do ano passado, e agora é só a guerra que pode pesar nesse preço? O que impactou no aumento de preços da soja foi basicamente, assim, uma demanda muito forte pelo produto, né, fazer ração, fazer óleo, e ao mesmo tempo, tu tem uma seca significativa na região sul do Brasil e também toda a América do Sul. Então, o Paraguai teve perdas expressivas, o Grande Sul, até o Paraná também, tiveram perdas expressivas na questão da soja e a Argentina. Essa região toda perdeu um volume significativo que fez com que houvesse um déficit de produto mundial, tá, porque existe um crescimento ainda pela, 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 por esse produto, né, até porque alimenta o gado e a carne em geral, e isso faz com que haja uma pressão, né, constante de aumento de ar, aumento de produtividade, porque a população continua aumentando, né, e ao mesmo tempo aumentando a riqueza da população, que aumenta a qualidade da alimentação. Então, o que nós tivemos foi uma seca forte no Rio Grande do Sul, Argentina e também no Paraguai, e isso cria um déficit, então o preço aumenta exatamente para restringir a demanda, tá. Ano passado, nós tivemos um problema no milho safrinha brasileiro, né, que também teve uma seca, então o preço do milho já estava alto, porque faltou produto globalmente, né, e aí nós estamos falando sempre do mercado global. Esse ano, o Brasil plantou agora, né, o milho safrinha, que é a grande safra brasileira, então nós temos que aguardar para ver como é que vai reagir esse mercado agora. Então, tem uma série de fatores climáticos que estão impactando no preço, e a guerra só veio complementar, porque a Ucrânia, ela exporta, ela é a quarta colocada no ranking de exportadores do mundo, tá, então ela tem uma exportação relevante no mercado. O fato de a guerra... De qual produto? Do milho. E o fato de ter essa guerra vai fazer com que ela não consiga exportar 50% da produção que ela já teve, tá, que a gente sabe que está armazenada ainda, e tem um alto risco de perda, e provavelmente não vai plantar a próxima safra, que deveria ser nos próximos semanas. Então, esse milho vai fazer falta globalmente, então, novamente, é uma inflação global chegando, em função disso. E vocês já estão se movendo para poder ocupar esse espaço que a Ucrânia vai deixar nesse mercado de milho? O Brasil... Tem como? Tem, o Brasil é um grande produtor de milho, né, o segundo maior produtor do mundo, tem espaço para aumentar o milho dentro do Brasil, o milho safrinha, mas isso não acontece rapidamente, né? Você tem que desenvolver mais áreas, você tem que botar mais fertilizantes nas áreas para poder fazer com que essa produtividade aumente para suprir essa demanda. Então, nós vamos passar, provavelmente, um período de um, dois anos com esse aumento de preço, porque não vai ter produto para todos os... vamos chamar de toda demanda existente atual. Quanto que vocês exportam? Quanto que fica no Brasil? Do que vocês produzem? Do que nós produzimos, ao redor de 75% é exportado, tá? A companhia vende para tradings, né, grandes tradings, que fazem a comercialização no exterior. E, eventualmente, a gente faz 25%, a gente vende direto para empresas de esmagamento no Brasil, para fazer ração, fazer óleo, e aí a gente, então, tem esse mix de 25% de mercado local e 75% de exportação no todo, tá? Soja, milho e algodão. Quanto que é a importância aí, para os números de vocês, a soja, qual é a proporção da soja, do milho e do algodão? Olha, a soja, em termos de área plantada, é 50%, tá? Mas, em termos de faturamento, ela vai corresponder aproximadamente a 40%. O algodão, ele representa 30% da área plantada, mais 50% do faturamento. Basicamente, o valor agregado no algodão é muito superior ao da soja. E o milho fica com parte dos 10%, 20% dessa receita e também da área. A parte de gado ainda não é tão expressiva para vocês? Não, porque, na verdade, a gente faz um trabalho de engorda do gado. A gente compra o gado magro, engorda durante dois, três, quatro meses, dependendo da fazenda, e aí depois a gente vende. Então, apesar de ter uma importância no faturamento, para ele, na verdade, ele... Como eu só faço o trabalho de engorda, eu ganho, na verdade, com ganho de peso. Esse é o ganho da companhia. Tá. E onde que vocês estão localizados hoje no Brasil, geograficamente? Onde estão as plantações? E se vocês têm intenção de expandir isso para outras áreas? Se faz sentido aí também, né? Para a cultura que vocês têm. Ok. Nós temos 22 fazendas, elas estão em sete estados brasileiros, praticamente quase todo o Cerrado, ali, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Piauí e Maranhão. Então, são 22 fazendas espalhadas. A ideia de ter essas 22 fazendas espalhadas no Cerrado Brasileiro, exatamente, é uma diversificação geográfica. O clima é uma fábrica a céu aberto. Então, o clima é um item importante, né? Então, isso nos dá um head de clima, como a gente chama internamente, né? É uma segurança de que a gente, mesmo que tenha problema climático em uma região, as outras regiões deveriam, de certa forma, compensar essa eventual perda que tu possa ter. O Ivo, já chegou aqui uma pergunta, é do Elvis, ele pergunta quanto tempo, mais ou menos, para esse ciclo de baixa que você estava comentando, os preços futuros dos produtos estão em baixa? Não, eles não estão em baixa, né? Hoje, os preços estão em alta. Eles estão mais baixos. É, ou seja, a tendência para voltar à normalidade, vamos chamar assim, que seria só já 12 dólares para o bucho, hoje está 17, o ano que vem está dezembro 14, isso leva um ciclo de uns três anos, aproximadamente, tá? Porque, na verdade, você tem que, nós estamos com praticamente a demanda, né? E a produção muito equilibradas. Quando você tem um problema climático, leva tempo até tu recompor esses estoques, né? Que tu tem de passagem. A gente acredita que isso vai levar três anos até tu voltar a um estágio normal. Então, eu diria, durante esse período, nós vamos ter uma inflação de alimentos por um período, logicamente, gradativamente, isso deve reduzir. O Yuri está perguntando a sua análise para o milho safrinha, se é de subida dos preços. Milho safrinha. Nós vamos ter agora, nas próximas semanas, uma definição importante nos Estados Unidos, que é a área plantada dos Estados Unidos, tá? Eles devem anunciar isso nas próximas semanas. A expectativa do mercado, em função dos preços atuais, é que o americano plante mais soja do que milho, o que não é usual. O americano, geralmente, planta mais milho do que soja. Se ele plantar mais soja do que milho, que é uma possibilidade, em função das margens que estão melhores, provavelmente, aí, o preço do milho deve manter alto, e se não aumentar um pouco mais, em função dessa redução da área plantada americana, tá? O Brasil plantou o seu milho safrinha até fevereiro, tá chovendo adequadamente em todas as regiões do Cerrado, principalmente. Então, assim, a expectativa é de uma produtividade normal. Ou seja, vai, com 6, 7 mil toneladas por hectare. Então, quilos por hectare, desculpe. Então, assim, a expectativa é que o Brasil tenha uma boa safra, mas, obviamente, os óleos hoje estão muito voltados aos Estados Unidos e como eles vão definir a área plantada por lá. Que é o principal produtor do mundo de milho, tá? Desculpe, só para complementar. Imagina. O Ivo, a SLC é presta por ter um modelo de negócios asset light. Queria que você explicasse para a gente como é que isso funciona, porque, assim, a gente fica imaginando uma empresa que tem tantas áreas, né? Uma área tão extensa, plantada, como é que isso pode ser asset light? Queria que você explicasse como é que isso funciona e por que isso é bom para a empresa. Perfeito. Hoje, a companhia tem em terras aproximadamente 7 bilhões de reais, certo? O que nós fazemos? Nós nos fixamos em algum local no Brasil, né? Compramos ali 5, 10 mil hectares e arrendamos as áreas ao redor dessa fazenda de forma que a gente maximize o uso da infraestrutura. Uma fazenda da SLC agrícola, você vai ter silos para mais grãos, você vai ter uma algodoeira que vai separar o algodão, a pluma do algodão da semente do algodão, e você vai ter dormitórios, você vai ter prefeitórios. Então, tem uma série de necessidades de infraestrutura, casas para os nossos colaboradores que são casados. Então, você cria uma pequena cidade, tá? Então, o que é prático para nós? É ter uma área dentro da fazenda própria onde a gente possa construir a nossa própria infraestrutura e arrendar ao redor. Esse é o conceito de asset light. Então, a gente tem hoje um terço de área própria sendo plantada e dois terços de área arrendada. E, obviamente, a gente paga um arrendamento para o proprietário da terra. E ele não precisa investir nessa infraestrutura que nós investimos. E é por isso que a gente diz asset light, porque a gente tem dois terços de área que são de terceiros que nós produzimos. Só para a gente encerrar aquele assunto da safrinha do milho, o Yuri fez uma perguntinha aqui, final, ele pergunta se é acima do 100 a saca. Ele diz aqui. Ah, eu acho muito alto. O 100 seria muito alto. Acho que não. Acho que vai ficar ao redor de 80, que está hoje o preço em São Paulo. Na fazenda, o preço reduz, porque aí você tem que descontar o frete. Mas, assim, hoje o preço em São Paulo está ao redor de 80. Acho que 100... 80, 90, acho que 100 seria muito forte, tá? Mantendo esse patamar, até porque o câmbio está caindo, né? A gente tem que entender, sim, são commodities agrícolas, mercado internacional, certo? Então, o câmbio é importante, porque é sempre uma conversão, que nem o petróleo, conversão do dólar para real. Então, como o dólar, o real valorizou ultimamente, está valendo hoje, está abaixo de 5 reais um dólar, então, eu acredito que não... 100 reais, acho que seria um teto hoje. Sobre a questão da localização de vocês, onde vocês estão aqui espalhados pelo Brasil, Adriano pergunta se faz sentido expandir para o sul do país, de repente, como preparo para um ano de aluninho. Faz sentido, tá? A companhia iniciou no Rio Grande do Sul, é por isso que o nosso... o nosso... vamos chamar assim, o nosso head office é aqui no Rio Grande do Sul. A questão toda é que as áreas do Rio Grande do Sul, elas não são tão, assim, extensas como você tem no Mato Grosso, como você tem no Maranhão. Então, aqui você tem pequenas... pequenas fazendas, né? E essa consolidação, ela... Primeiro, que custa muito caro, as áreas do Rio Grande do Sul e do Paraná são muito mais caras que as áreas do Mato Grosso, até porque já estão mais desenvolvidas, e você tem o que a gente chama, assim, de uma restrição para novas entrantes, né? Então, assim, é possível, mas seria muito mais caro. Não está fora do nosso radar, mas a gente não conseguiu ainda viabilizar o negócio. Tá, você está falando aí do dólar, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o impacto do dólar nas receitas de vocês, da queda do dólar agora recente nas receitas de vocês, e também se tem algum impacto da alta da Selic, que a gente está vendo recente. É, 100% dos nossos produtos são em dólar, certo? Então, o soja, milho e algodão são em dólar, são basicamente uma conversão. Então, o dólar tem um impacto importante. A companhia trabalha com uma política de RED, que foi desenvolvida já faz mais de 10 anos. Então, essa política nos estabelece que a gente, conforme vai comprando esses insumos que nós conversamos no início, e que são todos importados, conforme nós vamos importando e pagando, ou seja, eu vou convertendo essa dívida de dólar para real, eu pago o meu fornecedor, eu também começo a vender câmbio futuro na mesma curva. Porque eu poderia estar pagando o fornecedor a dólar a R$ 5,50, e hoje está vendendo o dólar a R$ 4,90. Eu teria uma perda significativa. Então, a companhia vai, conforme vai pagando os seus fornecedores, também vai vender um dólar futuro na mesma curva. Isso nos garante essa margem e não tem risco de perda. Então, isso é uma coisa fundamental. Se engana quem pensa que, quando está comprando uma ação da CLC, estou me expondo ao preço da soja puramente ou do algodão. Não, a companhia trabalha com uma política de RED. Então, nós não vamos nem sempre pegar o pico de preço, mas também não vamos pegar o preço mais baixo do mercado. Nós vamos construindo esse preço ao longo do ano, é meio que uma escadinha. Vai subindo gradativamente, conforme a gente vai plantando, vai comprando, vai plantando, vai olhando o estado da lavoura, a gente vai aumentando essa posição de venda futura. Quando chega praticamente na colheita, a gente está com 70% já vendido. E aí o resto a gente vende depois de fazer a colheita. E tem uma estratégia de vendas que a gente deixa para o segundo semestre, por exemplo, vender a soja, porque tem prêmio, porque as indústrias que têm que fazer esmagamento no Brasil ficam desabastecidas. E a gente, no segundo semestre, consegue vender com prêmio. E o algodão a gente colhe em agosto e vai vendendo até maio do ano seguinte. Então, na mesma proporção que eu te comentei antes. 70% antes da colheita, depois da colheita a gente começa a definir a qualidade desse algodão e também entregar para os clientes. Então, o câmbio é realmente importante. 50% do custo é em dólar e 100% da receita em dólar. O Adel me diz o seguinte, estou querendo aumentar a minha posição na SLC, porém, estou preocupado com o custo de produção. O que a empresa tem a dizer sobre? Esse ano, especificamente, a gente já soltou para o mercado, no nosso Rilis, o custo de produção. Ele aumentou com relação ao ano passado, 16%. E a nossa receita, considerando essa política de hedge que a gente já fez e o que já foi vendido, a receita aumentou 15%. Então, teoricamente, as nossas margens em 2022 vão ser iguais às 2021, que foram excelentes. Nossa margem líquida foi de 26% e nossa margem víctida foi de 40%. Então, a expectativa para esse ano é a manutenção desse nível de margem. Para o ano que vem, que é o ano que vai ter um impacto mais representativo, esse aumento dos insumos, a gente tem uma expectativa de redução de margens. A gente está ciente disso. Então, nós estamos trabalhando com ebítida ao redor de 35% e uma margem líquida que deve variar em torno de 14% e 15%. Que são margens muito boas, considerando que nós estamos trabalhando com ódite. Então, ou seja, a principal filosofia da companhia é nós temos que produzir mais que a média dos produtores e temos que ter um custo menor que a média. Porque o mercado paga a média da produtividade e do custo do produtor. E isso tem nos diferenciado ao longo dos últimos anos. O Yuri está perguntando, na sua concepção, qual seria o dólar de equilíbrio? Eu acho que o dólar a 5, ele estava bem equilibrado, na minha visão. Eu acho que estava bem justo o dólar de 5. Agora, ainda mais que compara com as moedas, outras moedas, também dos países em desenvolvimento. Eu acho que o 5 estava adequado. 4,95% ainda está dentro desse range de aceitável. Se começar a cair muito o câmbio, o que vai acontecer é que vai subir mais ainda os preços das commodities. Porque aí o produtor brasileiro segura o produto e acaba não entregando porque o preço vai estar baixo. Então, é uma relação. Se o preço da commodity em dólar sobe, pode haver uma valorização do real. Agora, se o câmbio sobe, pode haver uma redução do preço internacional. porque o brasileiro, o Brasil produz muito e é importante no mercado. O Brasil faz preço. Então, essa relação é importante quando a gente está falando. Então, o mercado se adequou já nesse dólar a 5 reais. O mercado exportador é ótimo e ele seguraria, então, o produto prefere não vender do que vender a mais barato que 5. Exatamente. Aí, por isso que eu digo, se houver uma redução em demasia do valor do câmbio, possivelmente vai ter que haver um aumento do próprio produto em dólar. O Adelmo pergunta por que a empresa não investe em produção de adubos, já que é um insumo de primeira necessidade? Esse item é um item bastante complexo, porque o Brasil não tem grandes minas para fazer produção de insumos. Essa que é a verdade. Então, assim, o Brasil tem uma reserva importante de potássio, mas embaixo da Amazônia. É uma difícil extração, deve ter um custo alto e tem toda uma questão ambiental que teria que ser tratada. Então, o Brasil não tem esse potencial. Talvez o Brasil tivesse potencial para fazer ureia se nós tivéssemos mais gás natural, mas o gás natural do Brasil vem da Bolívia, boa parte. Então, o Brasil não tem essa vocação para ser produtor de fertilizante, infelizmente. Yuri pergunta, não sei se essa pergunta já está meio repetitiva, mas ele diz o seguinte, pelo que eu vi, compramos os insumos ano passado com o dólar alto e venderemos agora com o dólar barato. Qual o câmbio de equilíbrio? Ah, bem, a gente já perguntou, só o câmbio de equilíbrio a gente já perguntou sim, porque é uma pergunta elaborada com outras palavras aqui. Eu te diria, isso está muito vinculado à política de rede. Eu paguei o câmbio caro? Paguei, mas eu vendi também câmbio futuro caro, na mesma curva. Então, nós não tivemos perdas em função disso. Tá, Jó. E vocês divulgaram o balanço tem mais ou menos uma semana, não é, Ivo? Exatamente. Tá, Jó. Bem, eu sei que, em companhia de capital aberto, você não vai poder falar muita coisa, ainda mais da área de agrícola, que depende de tantas coisas, preços externos e condições climáticas, mas eu queria que você nos falasse pelos todos os projetos que vocês têm, se esse ano deve ser um ano tão bom quanto foi 2021 para vocês de rentabilidade. Olha, nossa expectativa por esse ano é muito positiva, possivelmente a gente vai repetir as margens no ano passado que foram excepcionais, como eu comentei antes, na margem líquida de 26%, margem bíblica de 40%. E por que que eu estou te dizendo isso? Porque o nosso custo subiu e a nossa receita subiu na mesma proporção. Ano passado nós tivemos uma seca no milho, então o milho safrinha, que é a grande produção brasileira de milho, ela sofreu porque houve uma estiagem no Mato Grosso, principalmente, e esse ano a expectativa é muito mais positiva. Então, e os preços estão melhores. Então, se a gente conseguir produzir o que está dentro do projeto, a expectativa é que as margens torçam até a subir. Por isso que a gente está bem otimista com esse ano. Tá, gente, tem algumas perguntinhas aqui, mas que eu acho que a gente já comentou no começo do programa, não sei se as pessoas chegaram mais no meio, e depois, só para falar com o pessoal de casa, esse programa vai ficar disponível aqui no canal, tá? Então, se você chegou aí no meio, quer depois assistir o que aconteceu no comecinho, tá? como o dólar interfere, como a oscilação do dólar interfere, né? O Ivo já falou sobre a parte de RED, a parte de SLC, pensa em agregar BOE ou não seria viável? Bem, a gente já falou um pouquinho aqui, mas vocês pensam em aumentar o ganho de vocês com essa parte do BOE, ou é melhor deixar do jeito que está, não vale a pena ampliar para o modelo de negócio de vocês? Não, vale a pena ampliar, sempre que possível a gente tenta ampliar, a questão toda é que você tem que ter disponibilidade de área, então o gado, ele tem duas funções dentro da companhia, primeiro é, ok, vamos fazer a engorda do gado, eu compro gado magro, eu planto a braquiária, que é uma espécie de grama, o gado se alimenta, ele engorda e eu vendo. E a outra grande utilidade é, quando eu planto essa braquiária, ela tem raízes profundas, tá? Então, eu estou depositando ao longo desses anos muito fertilizante que vai aprofundando no solo, então a braquiária entra com essas raízes profundas, ela traz esse fertilizante mais pra cima, né, mais pra superfície do solo, e aí o gado faz esse processo de reciclagem pra companhia, entendeu? Aí eu posso fazer o quê? Eu economizar um pouco de uso de fertilizante em função disso. Então, tem duas funções, na verdade, a criação de gado, e a gente tenta colocar em todas as fazendas sempre que possível, mas você tem que ter um figurífico perto, tem algumas condições mínimas pra você fazer isso, não é simplesmente ah, vamos fazer gado. Não, mas se o frigorífico ficar a mil quilômetros de distância, não vale a pena, o gado vai sofrer muito até chegar ao frigorífico. E a última perguntinha aqui é do Yuri, ele pergunta o seguinte, Ivo Brum, o milho cefrinha, a 90, é o sobre rodas? E Campinas ou saindo do Nordeste? O milho, quando eu falo assim, 90, como foi comentado pelo Yuri, é o preço em Campinas, tá? Na fazenda, o preço é outro. Por que que é outro? Porque você tem que descontar o frete, né? E o frete é representativo, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 20, 30 reais, a carga, em cima do saco de milho. Então, na fazenda, o preço está chegando a 60, 65 reais, esse é o preço na fazenda, que é o nosso, é como nós vendemos, tá? A companhia vende a soja e o milho a retirar da fazenda, então o frete é por conta da trade em que compra o milho. A gente, obviamente, faz uma cotação por várias trades, então tu sabe exatamente quanto é que vale o milho hoje na porta da fazenda. O algodão já é um pouco diferente, a gente entrega no porto, é outro tipo de frete, né? É embalado o produto e tu entrega em outro tipo de, eu diria assim, o caminhão que carrega é diferente do granelheiro, a gente entrega parte da produção no porto e uma outra parte de entrega nos portos da Ásia, diretamente para o cliente que é a indústria texta ou da Ásia, então nessa aí nós tiramos a trade, então a gente, de certa forma, absorveu essa margem que a trade tinha. Tá, Jó, então só fazendo um disclaimer aqui, gente, a SLC está na nossa lista de top 5 ações, nossa lista, nossa da Genial, top 5 ações para 2022, hoje é dia 23 de março, a empresa, a ação da empresa fechou a 49 reais e 13 centavos, nosso preço alvo de 60. Tá, então eu vou pedir para o Deilson colocar no chat o link para o Genial Analisa, que é a nossa plataforma de análise de ações que fez todo esse levantamento com a SLC, tem outras ações também, a SLC da parte agrícola foi a escolhida, mas tem, a gente faz a cobertura de diversas ações, então eu queria convidar todo mundo que está nos assistindo, primeiro a se inscrever no canal, né gente, se inscreva no canal, clique no sininho, e também para visitar essa nossa plataforma que se chama Genial Analisa, que traz esse apanhado de todas as análises que o nosso grupo, nossa equipe de analistas faz aqui na casa. Ivo, muitíssimo obrigada, viu? Um prazer, foi todo meu falar contigo e deixo aqui aos teus ouvintes a nossa disponibilidade dentro do RI para conversar com eles caso haja alguma outra dúvida. Está ótimo, a gente já fez aqui uma live no Conversa Aberta no começo do ano com o diretor de RI, agora fazendo com vocês, espero que vocês voltem aqui porque o pessoal gosta, você viu, choveu de pergunta aqui, foi bem legal, bem interessante, espero que vocês voltem, super obrigada Ivo, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia, como eu disse, se inscreva no canal, clique no sininho, conversa aberta a cada 15 dias, se bem que é excepcionalmente semana que a gente tem de novo, viu gente? Conversa aberta então várias vezes por mês às quartas-feiras aqui no canal da Genial Investimentos. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.